Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa a blusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa a blusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Então quero meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Música 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 No suor do seu corpo Ficou quase louca Senti seu calor Entre abraços e beijos Ternura e desejos Falando de amor E nos seus lábios quentes Anjo adolescente Beijos com ternura Nessa tarde de frio Seu corpo macio Me leva à loucura Beija-me Abraça-me Me mate de amor Você é minha luz Sua voz que conduz Aonde quiser Me mate de prazer Minha linda menina Corpo de mulher Música No suor do seu corpo Ficou quase louca Senti seu calor Entre abraços e beijos Ternura e desejos Falando de amor Falando de amor E nos seus lábios quentes Anjo adolescente Beijos com ternura Nessa tarde de frio Seu corpo macio Me leva à loucura Beija-me Beija-me Abraça-me Abraça-me Me mate de amor Você é minha luz Tua voz que conduz Aonde quiser Me mate de prazer Você é minha linda menina Corpo de mulher Música Música E essa vai dedicada Ao cigano Itamar Da cidade que foi em sessão de feira Valeu? Segura! É nesse sonho Que eu te encontro Eu não resisto Entrega os contos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachorra Se eu me transformo em serra Você é o meu lanceiro Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformar Se eu me transformo em isca Você é o meu lanceiro Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em casa Você é o meu lanceiro Você só me faz feliz Você é o meu lanceiro Você é o meu lanceiro Se eu me transformo em casa Se eu me transformo em rio Você é a cachorra Se eu me transformo em serra Você é a ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu lanceiro Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em casa Com as que eu tente Ser por aí Que não te amo Não dá pra mentir Não dá pra enganar O coração Sufoca a saudade Mas essa vontade De te ver Desejos estranhos Fingido que amo E não dá pra esconder Vai Vai machucar Eu sei que vai A falta que você me faz Por muito tempo vai doer Vai Eu me aguento Podes ver E se apenas decidir E escolher entre eu e você Por mais que eu tente Por mais que eu tente Dizer por aí Que não te amo Não dá pra mentir Eu sei que vai Vai A falta que você me faz A falta que você me faz Por muito tempo vai doer Por muito tempo vai doer Não sei se ela viu o sabor de um beijo Não sei se ela vê o sabor da paixão Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é o culpada ou errado sou eu Depois de um beijo Assim Assim Nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido E eu sou salteiro e não tenho jeito Você é assanhada e eu atrevido Assim Nossas vidas correm perigo Não sei se ela vê o sabor de um beijo Não sei se ela vê o sabor da paixão Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é o culpada ou errado sou eu Depois de um beijo me acender assim Falou com a vontade de tê-la pra mim Eu sei que não posso te amar na verdade Os nossos desejos têm que ter um fim Você é casada e tem um marido E eu sou salteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim Nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido E eu sou salteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim Nossas vidas correm perigo E essa música é dedicada Ao meu empresário Sirmandes Cigano Que oferece ao cigano viajara de Itaparica Valeu É noite o carro está rugindo Parecendo fera O ano baixo em Campinas Na Via Ianguera Já estou vendo a luz Alí, vem você, Ribeirão Todo iluminado Feito um céu no chão Na noite azulada De uma primafera A saudade já não cabe no meu coração Lutada como faz na estrada Para os pneus no chão O Uberaba e Uberlândia Já deixei pra trás Ei, tubiária chegando em Goiás Quase que eu decolo Os olhos lindos que eu já cheguei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí, tchau Tchau, tchau Esses olhos inocentes que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Eu passei a noite voando sozinho Dentro deste carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Ei, Goiânia Ei, Goiânia Ei, Goiânia Oi, Goiânia Ei, Goiânia Ei, Goiâ Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí